Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff inicia hoje visita oficial ao Equador. Além de participar da quarta cúpula da CELAC, ela vai se reunir com o presidente equatoriano Rafael Corrêa para discutir temas de interesse dos dois países. Vamos conversar ao vivo por telefone com o repórter Ricardo Carandina que tem as informações direto da capital do Equador. Buenas tardes, Carandina. Olá, Jardim. Muito boa tarde a você e a todos. Bem aqui em Tito agora em meio-dia e a capital equatoriana amanheceu hoje com sal depois de dois dias de chuva e tempo encoberto. Eu sou agora na sede da Unacir, a União de Nações Sul-Americanas, que recebe a quarta cúpula da CELAC. Neste momento, são reunidos aqui os ministros de Relações Exteriores e Saídos que compõem o bloco, o chancelero brasileiro Mauro Vira, participa dessa reunião e amanhã é a vez da reunião dos chefes de Estado e do governo que encerra essa quarta cúpula. Com a participação da presidenta Dilma Rousseff, a chegada da presidenta aqui, que está prevista para as quatro horas da tarde e depois ela se reúne, como você disse, com o presidente equatoriano Rafael Corrêa. Para discutir temas sobre intercâmbio comercial, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, no ano passado as trocas entre os dois países alcançaram os 780 milhões de dólares. Rafael Corrêa e Dilma Rousseff vão discutir também questões relacionadas à migração, isso porque o Equador deu apoio ao Brasil no combate a redes de coiote que facilitavam a entrada ilegal de imigrantes no território brasileiro, pelo Estado do Acre. E também devem discutir questões relacionadas à Unacir, à União de Nações Sul-Americanas, e também à própria Estelar, que é a comunidade de Estados latino-americanos e caribenhos. A chegada da presidenta ao Palácio de Governo, onde vai ser a reunião, está prevista para as seis da tarde e para as vinte horas da noite, está prevista uma declaração à imprensa. Amanhã, a presidenta então participa da reunião de chefes de Estado e de Governo aqui na quarta cúpula da Estelar. O Jaime. Carandina, muito obrigado. E atenção, hoje é o último dia para quem foi selecionado preocupar uma vaga nas universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificado, o SISU, fazer a matrícula. O candidato selecionado deve verificar com a instituição de ensino em que foi aprovado o local, horário e procedimentos para a matrícula. Após se reunir com a presidenta Dilma Rousseff, ontem à noite o ministro da Saúde, Marcelo Castro, anunciou uma mobilização nacional logo após o Carnaval. A ideia é realizar em todo o país, no dia 13 de fevereiro, um grande mutirão para evitar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito causador da dengue, da chikungunha e da zika. Estamos planejando colocar 220 mil homens das Forças Armadas num dia determinado, que deverá ser no dia 13 de fevereiro, para essas pessoas das Forças Armadas Brasileiras, das três armas, visitarem casa por casa no Brasil, distribuindo os panfletos, orientando as pessoas, chamando as famílias, pedindo a elas para participar dessa mobilização, porque nós temos a consciência precisa, a consciência exata, que nós só seremos vitoriosos nessa luta se nós contarmos com a mobilização das pessoas. Se a sociedade brasileira não chamar a si essa responsabilidade, neste momento grave, de uma das crises maiores de saúde pública, já vivida em qualquer tempo pelo Brasil, nós não seremos vitoriosos. Todo mundo mobilizado contra, repito mais uma vez, o inimigo número um do Brasil, que hoje é o Aedes aegypti. E os profissionais selecionados pelo programa Mais Médicos devem optar em qual município querem atuar. O prazo termina amanhã. Os cerca de 13 mil profissionais brasileiros que disputam vagas remanescentes do programa Mais Médicos têm até essa quarta-feira para escolher os municípios onde preferem atuar. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 1.200 profissionais de saúde que hoje fazem parte do programa Mais Médicos manifestaram interesse em permanecer no programa após completarem o período que garante o bônus na residência. Criado em 2013, o programa Mais Médicos ampliou a assistência na atenção básica, levando médicos às regiões com carência desses profissionais. A iniciativa prevê ainda ações voltadas à infraestrutura e à reestruturação da formação médica no país. De Brasília, Leandro Alarcon. E começaram hoje as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os interessados podem se inscrever até essa sexta-feira. É necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010 e obtido pelo menos 450 pontos, além de ter tirado mais que zero na redação. O candidato não pode ter concluído o curso superior e deve ter renda familiar bruta mensal de até dois salários mínimos e meio por pessoa. As inscrições devem ser feitas pela internet e o resultado será divulgado no dia 1º de fevereiro. E o Ministério da Educação organiza nesta tarde uma entrevista coletiva para apresentar o balanço de inscrições no Prouni, o programa Universidade para Todos, e também para divulgar informações sobre o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que teve as inscrições abertas hoje. Você acompanha essa entrevista ao vivo aqui na NBR a partir das 4 da tarde. E as salas de cinema brasileiras registraram em 2015 a maior movimentação de público dos últimos cinco anos. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Cinema, a Ancine. De acordo com os dados, mais de 172 milhões de espectadores frequentaram o cinema, um crescimento de 11,1% em relação a 2014. A renda gerada nas bilheterias chegou a 2,35 bilhões de reais, aumento de 20,1% em relação ao ano anterior. O público dos filmes brasileiros passou de 12,2% em 2014 para 13% em 2015, enquanto o número de salas de exibição bateu o recorde. Mais de 3 mil salas em funcionamento, marca que não era registrada desde 1977. Ótima notícia. E nós voltamos às 4 da tarde com outras informações ou com a transmissão ao vivo da entrevista coletiva no Ministério da Educação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto